Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre Os sonhos que você sonhou, os teus projetos não morrerão A promessa não se resolve pra ti Te dançaram uma prisão e amarraram pés de mãos Mas ainda você tem a voz Te dançaram pedras, te abusaram sem dever Muitos não te entendem, mas Deus se compreende em ti Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Não é que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se unir No deserto de Deus vai te roubar Nessa coxa do filho vai chorar O inimigo não vai prevalecer Nessa história que vence é você É você Ninguém pode parar uma dor é dor Ninguém pode impedir o nosso humor E a vida que nos amarram tem uma missão Não conseguem parar nossa dor é sozinha E a vida que nos amarram tem uma missão E a vida que nos amarram tem uma missão E a vida que nos amarram tem uma missão Não conseguem parar nossa dor é sozinha E a vida que nos amarram tem uma missão Deus me pode explicar Quando a terra vem, quando a terra vem Ninguém pode morar Levanta tua mão e canta O que hoje Deus faz O que o abrigo vai Levanta tua mão e canta O que hoje Deus faz O milagre Te louçaram perais Te abusaram sem rever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Me pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se ande contra ti Mas a promessa de Deus É no deserto que Deus vai te dar Ainda que se ande contra ti Ainda que se ande contra ti Eu só me pode explicar Eu só me pode explicar Quando a terra vem, quando a terra vem Ninguém pode falar Levanta tua mão e canta O que a terra vem, quando a terra vem É milagre 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 Obrigado.